Caso você jogue Fortnite no controle, ou no console, no modo com, ou sem construção, assista esse vídeo até o final, pois eu vou ensinar como você pode virar um Pro Player e melhorar sua habilidade até 10 vezes mais em poucos minutos dentro do Fortnite, a sua chance de virar um Pro Player em 2024. Salve, salve, senhoras e senhores, beleza? Mano, tudo bem? Aqui quem fala com vocês sou eu, Blunker, e meu amigo, caso você queira dominar o Fortnite em todas as partidas a partir de agora, você tá no lugar certo e também na hora certa. Pois agora, rapaziada, pra vocês jogando o modo com, sem construção, eu vou ensinar, mano, como em poucos minutos, apenas nesse vídeo aqui, você vai melhorar muito mesmo aí a sua noção de ataque e defesa e ganhar todas as partidas dentro do Fortnite. Tecnicamente, vou mandar o melhor vídeo do YouTube ensinando em poucos passos, em poucos minutos, a como você pode evoluir drasticamente dentro do jogo, sem precisar pagar nenhum custo e gastar seu dinheiro, com dicas secretas e que as pessoas cobram pra passar. Eu vou passar pra vocês aqui hoje de forma 100% gratuita, rapaziada. Tecnicamente, como eu falei, é o melhor vídeo do YouTube de como fazer isso. E agora, eu vou mostrar pra vocês aqui também, beleza? Só que antes, rapaziada, é muito importante, cara, a gente prosseguir pro vídeo. Eu queria pedir o seu like e a sua inscrição pra fortalecer esse tipo de vídeo aqui. E uma coisa que fortalece ainda mais, mano, é você estar utilizando o code BLUNKER1 na loja. Tecnicamente, vocês fazendo isso, vocês estão se tornando patrocinadores oficiais do canal, sem gastar nenhum centavo. Então, mano, faz essa boa. Em menos de 5 segundos, rapaziada, vocês já estão me apoiando. Lembrou aqui, mano, do Fortnitezinho? Vai até a loja e apoia lá BLUNKER1 pra vocês sempre incentivarem o canal a ficar de pé, beleza, rapaziada? Então é isso, mano. Tô ligado, já tô enrolando demais. Isso vai me descer mais longas. Vamos pro vídeo, vamos aqui ao que interessa. E bora lá, rapaziada. Esse vídeo vai funcionar da seguinte forma, mano. Vai ser dividido em 3 passos. O passo 1 eu vou ensinar como você vai achar a sua sensibilidade perfeita e ideal. Afinal, é muito importante você ter uma sensibilidade padrão. No caso, só sua. No caso, ninguém mais vai ter ela, tá ligado? A não ser você. E a segunda delas, rapaziada, é, obviamente, você pôr em prática tudo o que eu mostrei pra vocês aqui. E em questão de uma semaninha, você já vai estar, mano, dominando todas as partidas dentro do Fortnite, beleza? Como eu falei, família, vamos para o nosso primeiro passo. Porque, afinal, é o passo que a gente vai encontrar a nossa sensibilidade. Pra isso, eu vou abrir o Fortnite junto com vocês aqui agora no controle, beleza? E aqui agora, família, você vai seguir o passo a passo pra você aí encontrar a sua sensibilidade ideal. Não é a sensibilidade de fulano, nem de ciclano, nem de tal pessoa. Agora eu vou ensinar como você vai encontrar a sua sense perfeita e ideal. Então bora aqui pro Fortnite e seguir o passo a passo pra você também conseguir achar ela. Bora lá, rapaziada. Agora vamos estar encontrando a sua sensibilidade ideal e perfeita aqui para controles, beleza? E pra isso, família, vocês vão estar entrando nesse mapa aqui que eu estaria deixando o código dele na descrição do vídeo. É o primeiro código da descrição do vídeo. Assim que vocês entrarem, rapaziada, vocês vão fazer o seguinte. Vamos estar pegando um rifle de assalto, tá? Pra gente encontrar a nossa sense de rifles e também de SMGs. E a outra de shotgun, rapaziada. Você vem aqui e coleta a shotgun na sua preferência. Eu coletei aqui um M4 e uma pumpzinha roxa, tá? Com isso aqui, rapaziada, já é o suficiente pra gente achar a nossa sensibilidade de mira, tá? E bora lá, rapaziada. O que vocês vão fazer? Coletou as duas armas, vocês vão estar utilizando aqui, tá? Uma sensibilidade base. Todos os jogadores vão colocar exatamente essa sense. E a partir dessa sense, família, vamos tirar a sua sensibilidade ideal aqui para controle, beleza? Bora lá, família. O que vocês vão fazer, mano? Primeira coisa, família, vocês vão copiar exatamente essa sensibilidade aqui, tá? Exatamente a mesma. Não pode ser mais nem menos, porque a partir dela vamos traçar aqui a sua sensibilidade perfeita. Bora lá, família. Você vem aqui na câmera e coloca 4, 4, beleza? Se estiver bloqueado, você tá ligado. Vem aqui, ó. Desliga ali as opções avançadas. Coloca 4, 4 e liga as opções avançadas de novo. Fazendo isso, rapaziada, você vem aqui do multiplicador de construção e do de adição, sim. Vamos encontrar a sensibilidade para eles também. Você coloca 2x embaixo. Lembrando, rapaziada, é só uma sensibilidade base. A gente não vai utilizar ela no final das contas. É só para a gente construir a nossa sense, beleza? Colocou 2, 2, rapaziada. Liga as opções avançadas. Vem aqui no avançado de sense da câmera. E você vai colocar 37 e também 37. E zera tudo isso aqui, ó. Tudo estiver de reforço aqui, moleque. Você vai zerar e desligar. Vem aqui para o avançado sense da mira. Família, coloca 10% em cima, 10% embaixo. Zera tudo aqui também. Zerou tudo, moleque. Você vai fazer o seguinte agora. Isso aqui a gente não vai mexer por enquanto, tá, rapaziada? Isso aqui a gente vai mexer daqui a pouco. Pega a visão. Colocou exatamente essa sense, família. É hora de agora partir para a ação. Partir para achar a sua sense ideal e perfeita. E bora lá, família. Assim que você já tiver colocado essa sense base e terem pego as armas, vamos estar vindo aqui em cenário, família. E aqui vocês vão estar selecionando aqui. Vão estar fazendo esses dois treinos aqui, rapaziada. O vertical, tá, e o horizontal. Como é que funciona isso, Blucky? Você vai dar um tiro. E aqui, rapaziada, você seleciona 25 metros, tá? Aperta em free play e aperta no símbolo de start. Agora, família, vai começar aqui, no caso, a contagem de dados para você conseguir achar a sua sensibilidade ideal. Por quê, Blucky? É o seguinte, família. Nesse obstáculo aqui, vai ter o inimigo que ele vai ficar rolando de uma ponta a outra. E o nosso objetivo, família, é, obviamente, acertar o máximo de tiros nele. Mas a gente tá aqui pra fazer isso e também pra achar a sense perfeita. E o que você vai fazer? Mano, com essa sensibilidade, você vai tentar atingir o máximo de dano que você conseguir no boneco, beleza? O máximo de dano mesmo, rapaziada. Fica aí mais ou menos um minutinho fazendo. E o que você vai fazer enquanto isso? Você vai perceber uma coisa. Provavelmente, ou a sua mira, ela vai ficar atrás do inimigo, tipo aqui, atrás. Ou a sua mira, rapaziada, ela vai simplesmente ficar na frente. E o que você vai fazer em relação a isso? Se a sua mira ficar atrás, que no caso, ela não conseguir acompanhar o inimigo, é um sinal, rapaziada, que você deve aumentar a sense da mira. Então, você vem aqui, tá? Nas opções de controle. E você vai estar aumentando. Porque na sua cabeça, pro seu cérebro, tá lento. Então, você vem aqui e aumenta a velocidade horizontal, tá? Lembrando que a gente tá no horizontal. No caso, o horizontal é o reto, não o subindo, beleza? Então, você vem aqui e aumenta, rapaziada, até você deixar na sensibilidade que você acha que tá bacana para a horizontal. Beleza, Blucky, coloquei aqui. Vamos supor que eu achei o 15. Beleza, achou o 15, o que você faz, moleque? Manda o emote, back to hub, vem aqui agora, seleciona vertical, aperta aqui em 25 metros, flip play, aperta aqui e faz a mesma coisa agora, rapaziada. Você vai, obviamente, mano, tá fazendo a mesma coisa agora. Vê se a mira cola, vê se a mira passa, se a mira fica. E a partir do dado que você coletar, você vem aqui e mexe agora no vertical, rapaziada. Pegaram a visão, né, mano? Então, vertical é o de cima para baixo, horizontal é da esquerda para a direita. Vem aqui e encontrou. Beleza, Blucky, encontrei a sensibilidade perfeita de mira. Boa! Agora que você vai encontrar a sensibilidade perfeita de mira, a gente pode ir para o próximo passo, família. Que é encontrar a sensibilidade gerais agora. Que, no caso, é essa sense junto com essa sensibilidade. E bora lá, rapaziada. Para vocês estarem encontrando agora a sensibilidade aqui geral, no caso, que é a sensibilidade da sua câmera, vocês vão estar entrando nesse outro mapa aqui, rapaziada. Tem que entrar no mapa? Tem que entrar no mapa. Você, em menos de 5 segundos, coloca esse mapa e entra. E agora, rapaziada, vamos estar encontrando a sua sensibilidade, tanto de edit quanto de construção. Mas você fala, Blucky, eu não uso, cara, construção. Não jogo Fortnite com construção. É simples, cara, apenas coloque também, tá? Porque, querendo ou não, mano, você vai ter que utilizar meio que as duas sensibilidades. Mesmo que você não constrói no jogo, com certeza a construção, no caso, a sense de construção, impacta na sua sense normal. Então é muito importante você, sim, fazer o mesmo passo. Mesmo que você não jogue o modo com build, beleza? Bom, Blucky, cheguei no mapa, o que eu vou fazer? A gente vai, mais uma vez, rapaziada, checar a sensibilidade, tá? Você vem aqui, checa ela. Provavelmente vai estar do mesmo jeito. 2x, 2x, 37, 37. E agora, rapaziada, vocês vão fazer o seguinte, mano. Vocês vão freebuildar durante 2 ou 3 minutos. O que é freebuildar, Blucky? É você, cara, e sair fazendo construções aleatórias, assim, justamente pra você ver como é que tá se comportando essa sensibilidade, tá ligado? Então você vem, mano, faz as construçõezinhas aqui, tá ligado? Pode fazer tranquilão as construções. Você vai simplesmente vendo como é que tá saindo, rapaziada, a sua build. E aqui pega a visão, moleque. Quando você for fazer um edit, se você ver que a edit tá rápida demais, tipo, sei lá, fiz uma edição que eu não queria. Fiz essa edição aqui, ó. A mira passou. Não consegui fazer edição. É um sinal que você tem que diminuir a sua sense aqui da edit. Então você vem aqui, sensibilidade de edição, diminui ela, beleza? E aqui na de construção vai ser a mesma coisa, rapaziada. Quando vocês estiverem fazendo, vocês têm que fazer a construção e a edição com precisão, cara. Vocês não podem estar errando aí as edits, beleza? Então vocês vão estar fazendo aqui a construção tranquila, beleza? Todas elas com precisão. Se você ver que tá muito rápido ou tá muito devagar, você já sabe o que fazer. Vim aqui e alterar até você encontrando a perfeita, beleza? E aqui, rapaziada, é a mesma coisa. Essa da câmera é justamente pra isso aqui, família. Quando você tá virando, tá? Principalmente com a 12 ou com a sua câmera de picareta, é a velocidade, aquela lá que vai designar isso aqui, mano. Essa aqui que eu acabei de mostrar. Que é a sensibilidade, no caso aqui, a geral, tá, rapaziada? Essa sense da câmera é essa aqui. Você vai fazer exatamente a mesma coisa. Se estiver rápido demais, você diminui. Se estiver, cara, lento demais, você aumenta. E assim, você vai encontrar a sua sensibilidade perfeita. Fazendo todos esses três passos, cara, você vai estar com a sensibilidade ideal e mais precisa possível para o seu tipo de player. Agora sim, rapaziada, a gente pode ir pra próxima parte do vídeo. Porque, querendo ou não, a sensibilidade era a base de tudo. E tendo ela, a gente já pode prosseguir para o próximo. Que é agora, rapaziada, as táticas de noções de jogo que eu vou passar pra vocês aqui agora. E bora lá, rapaziada. Agora que a gente já tem a sensibilidade perfeita encontrada, vamos treinar todos os pilares de noções defensivas e também de ataque aqui no Fortnite, beleza? E eu não vou ficar, sei lá, duas horas mostrando pra vocês jogadas, não. Porque nesses mapas aqui que eu vou mostrar, agora você vai pegar tudo isso de noção defensiva, noção de ataque e também de jogadas aqui no Fortnite, beleza, rapaziada? E bora lá. Vocês vão entrar nesse outro mapa aqui, mano, que é o Kendrick 7.1, tá? Esse mapa que já foi considerado e até hoje é o melhor mapa pra você treinar, cara, edição e também, rapaziada, em course dentro do Fortnite, beleza? Vocês vão entrar nele, rapaziada. Se vocês entrarem, mano, vocês que se conhecem vão estar selecionando aqui o nível de edição que vocês acham que vocês conseguem fazer. Então eu falo acham porque você vai se desafiar aqui agora, moleque. Então vamos supor, vou vir aqui, vou pegar o normalzinho, família. Chegando aqui no normal, mano, você vai fazer provavelmente aqui mais ou menos uma vez esse curso de edição aqui, tá? No caso, essa sequência de edição, rapaziada. Você vai fazer exatamente essa edição todinha aqui, tá? E assim que você fazer, rapaziada, você não demora 5 minutos. Você vai estar totalmente aquecido já com a sua sense nova pra você ir meio que pegando a memória muscular dela. Beleza, bluque. Fiz aqui o 3, achei fácil. Tá fácil? Vai pro 4. Tá fácil? Vai pro 5. Tá difícil? Regride. Vai pro 2, vai pro 1. O importante é você fazer pelo menos algum desses. E repita, rapaziada, mais ou menos aí duas a três vezes cada um desses por dia, beleza? Fazendo isso, rapaziada, fez totalmente o seu treino, beleza? No caso, o seu nível. Você vem aqui agora pro em course, família. Chegando aqui, o que você vai fazer? Agora é hora de treinar PC Control. No caso, controle de peça no Fortnite. E noção de ataque e de defesa. O que que aqui simula, rapaziada? Aqui vai simular agora combates reais que você vai ter no Fortnite, beleza? Tipo aqui, família. O primeiro tipo de combate é um combate que a gente tem um inimigo aqui meio que dentro de um box preparado, obviamente, pra gente chegar e finalizá-lo. E aqui, todos esses mapas agora, vocês vão ter que estar fazendo isso, rapaziada. Vocês vão ter que estar chegando e eliminando. E tem que ser criativos, família. O segredo aqui é você ser criativo. Sempre tem que colocar um cone, tá? Que nem eu coloquei aqui. Coloque um cone, coloque alguma coisa pra você realmente, cara, conseguir treinar bastante a sua fight. Outra coisa também, rapaziada, é essa outra parte que ele simula. Ele vai simular aqui agora um combate onde você provavelmente tem que roubar a parede, tá? Então você pode vir... Essa parede que eu não consigo roubar. Então você tem que editar e colocar uma peça sua. Colocou uma peça sua, mano, fez a edição, eliminou o ponente. E durante esse percurso, família, você vai fazer ele completo, tá? Então você para aqui e, utilizando a senha, você dá uma eliminada aqui nesses alvos também pra você aquecer a sua mira. E depois você vem seguindo e fazendo completinho aqui, rapaziada, o treino de edição junto com a mira, tá? Eu não vou fazer ele todo porque, como eu falei pra vocês, eu não me convém fazer isso porque eu vou muito longe aqui e o vídeo vai ficar muito enrolativo. Então é só mesmo mostrar pra vocês. Você faz tudo, chegando lá em cima tem mais, você repete e provavelmente em 5 minutos, 3 minutos, você acabou todo esse percurso aqui, rapaziada. Fazendo isso, mano, você tá pronto finalmente agora pra ir pra nossa última parte de noção de ataque dentro do Fortnite pra você melhorar muito no controle. E, família, a última parte do nosso vídeo é, obviamente, eu não poderia deixar de fora o mapa aqui de HS ou ONI 200 do Black, tá? Sinceramente, rapaziada, esse é o melhor mapa aqui pra você treinar, cara, agora aqui a sua mira de shotgun entregando vários HS nos seus inimigos, beleza, família? E aqui vocês já estão ligados como é que funciona. Mano, vocês vão entrar na ilha, tá? E aqui, família, consiste em você conseguir acertar, cara, o máximo de HS que você conseguir aqui no seu inimigo, beleza? E, obviamente, rapaziada, é um FFA, são todas as pessoas juntas, tá? E quem conseguir fazer o maior número de HS, obviamente, rapaziada, vai tá ganhando, tá? E você vai, obviamente, treinar, matar o seu oponente dando apenas HS. Lembrando, você só elimina ele com HS. No caso, esse que eu acabei de eliminar, com um headshot também fui eliminado. E consiste em isso, rapaziada. Você vai treinar até você ver que o sumir realmente tá boa, tá? Lembrando, não é do dia pra noite que você vai ficar bom, é treinando todos os dias isso aqui, fazendo 10, 15 minutinhos. Com certeza, rapaziada, você já vai ver uma melhora significativa na sua mira e também na sua noção do Fortnite, beleza? E, rapaziada, seguindo todos esses principais pilares que eu passei pra vocês, vocês estarão prontos para se tornarem um dos maiores e melhores jogadores de Fortnite que esse Brasil aqui já viu. Tecnicamente, rapaziada, você utilizando e sabendo utilizar da sensibilidade, você vai conseguir extrair aí, cara, o máximo de performance nos pilares ali de treino, de edições e também de mira que eu passei pra vocês. Pois é ali que você vai conseguir pegar a memória muscular pra fazer tudo automático e matar todo mundo dentro do game de forma extremamente fácil e também de forma extremamente rápida, cara. E uma coisa que eu queria frisar aqui pra vocês, rapaziada. Vocês vão ver sim evoluções muito rápidas e muito drásticas a partir do momento que vocês fizerem exatamente todos esses pontos que eu citei pra vocês aqui. Mas a melhora, rapaziada, não vai ser do dia para a noite. Coloque isso na cabeça de você. Você não vai virar um pro player em um dia, dois dias, três dias. E sim, com o passar do tempo, com a constância de treino, você obviamente, cara, vai progredir muito dentro do jogo. Ninguém acordou, nasceu e virou um pro player no Fortnite sem antes, cara, passar por todos esses passos de treinamento, de encontrar sensibilidade, treinar mecânica, treinar a mira, treinar várias coisas pra conseguir upgradear aí, vamos colocar assim, as suas mecânicas dentro do jogo e também as suas skills. Então é muito importante você colocar na sua cabeça que com o tempo, obviamente, treinando isso, você vai conseguir. Então, mano, se você treinar mais que as outras pessoas, obviamente, você vai ter um desempenho muito maior e muito superior a elas. Pega ali, cara, cerca de 30 minutinhos por dia, você consegue fazer todos esses treinos que eu passei pra vocês aqui no controle. E, obviamente, rapaziada, pôr em prática nas partidas, tanto partidas ranqueadas quanto em campeonato, afinal, não adianta nada você melhorar no jogo e não utilizar toda essa sua habilidade pra topar em campeonatos, em coisas assim. Então é muito importante isso aqui pra vocês. Joguem bastante campeonatos e também, rapaziada, treinem bastante que vocês vão ver as melhoras aí, tanto em resultados quanto nas partidas, a partir do aumento que vocês fizerem tudo que eu estou falando, beleza? E é isso aí, rapaziada. Vou ficando por aqui, queria pedir ajuda de todos vocês deixando um like e se inscrevendo porque é de graça e, caso for possível, rapaziada, considere utilizar o code BLUCKER1 na loja. Eu sempre friso isso aqui porque é um ponto muito importante pros criadores de conteúdo, tá? Então, se eu estou utilizando o code BLUCKER1, você vai garantir que eu faça mais vídeos nesse estilo e, obviamente, rapaziada, você não gasta nenhum centavo pra isso. O seu apoio lá é de extrema importância, beleza? E é isso aí, rapaziada. Vou ficando por aqui. Forte abraço a todos. Muito obrigado mesmo, família. Até a próxima. Valeu e fui!